Olá, boa tarde a todos. Aqui é o professor Rafael. Hoje vamos dar continuidade nos conteúdos do grupo de estudo de infraestrutura. Eu espero que vocês estejam bem. Comecei a gravação só para verificar. A meta desse vídeo é a instalação do PrestaShopper. Para isso eu vou utilizar esse material desse site. Ele está em inglês e a gente vai seguir esses passos. Então, o primeiro passo que ele dá aqui é para acessar o SSH, que é o terminal. Então, se a máquina estivesse na web, a gente teria que acessar essa máquina através do SSH. No nosso caso, a gente tem a máquina virtual. Eu vou inicializar ela. Então, vocês vão inicializar a máquina virtual de vocês. Eu percebi que na semana passada a resolução não foi tão boa assim. Eu vou verificar se eu consigo alterar o tamanho. Não é aqui. Eu acho que eu consigo aumentar. Ele fica maior. Então, eu vou entrar com a minha senha, que é o meu login, aluno, 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 aluno. A senha efsp. Eu vou entrar com o superusuario, aluno, 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 alunoРИ, aluno. Sudo, aluno, 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 senha i fsp. Vou limpar a tela para começar aos comandos. Vou прям falar dos comandos. Então, eu vou seguir aquele material, que seria esse aqui. E o primeiro comando que ele dá é para realizar a atualização, do apt-get, do apt, no caso. Então, eu irei fazer esse procedimento. Então, eu vou usar o apt-update, ele vai atualizar. Eu espero que seja rápida, depois eu vou dar um upgrade. Já foi, agora eu vou dar um apt-upgrade. Eu acho que esse comando pode demorar um pouco. Dessa maneira eu vou pausar esse vídeo para que o vídeo não fique tão longo. Agora terminou o upgrade e a gente vai continuar com o passo 3. O passo 3 seria a instalação do Apache, do MySQL e do PHP. Como a gente já fez essas instalações, eu vou pular a instalação e vou para uma parte de configuração do PHP. Então, ele pede para configurar o tamanho, o limite de memória do PHP e o limite de upload de um arquivo, aumentar essa capacidade. Então, primeiro ele digita esse código para verificar aonde está localizado o arquivo php.in. Para isso, eu vou digitar php-i o pipeline grip-i php.in. Aí ele deu onde está o arquivo. Então, eu vou digitar nano e tc php 7.4 barra clear barra php.in. E ele pede então para configurar esse memory limit. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pressionar o ctrl e o w e vou digitar memory limit para encontrar. Então, ele está com menos um, ele pede para colocar 128 m. Agora eu vou procurar o upload max file size. Então, ele está com 2 MB e ele pede para colocar 32 MB. Feito isso, a gente vai pressionar o ctrl x e o yes para salvar. Aí ele pede para reiniciar o Apache. Então, eu vou digitar system ctl restart apache 2. Tá bem. Agora, a gente vai precisar criar o banco de dados. Então, eu vou entrar em modo de banco de dados, mais que l menos que l menos o ruch menos p, assim, fsp. Agora, eu vou criar o banco de dados, create database prestashop.ivr. Ele criou, então, o banco de dados. Aí, logo, ele pede para dar todos os privilégios para o usuário prestashop. Eu fiz o teste com esse código, mas não funcionou, então eu pesquisei na internet e encontrei um outro código, deixa eu confirmar, deixa eu abrir ele aqui. Só um minutinho, eu vou abrir onde que eu salvei ele aqui, então eu tenho que ir para a instalação do PrestaShop, eu fiz uma nota aqui, achei. Então eu vou digitar esse comando aqui para criar o usuário PrestaShop e sua respectiva senha. Então, create user PrestaShop identified by IFSP, ponto e vírgula, ótimo, agora eu vou dar todas as permissões para esse usuário relacionando com esse banco de dados. Então, grant all privileges on, agora eu coloco o banco de dados, PrestaShop, ponto, aceriscos, que são todas as tabelas, to, qual o usuário? Usuário, PrestaShop, que foi isso que a gente fez, arroba, sinal aqui de porcentagem, with grant option, ponto e vírgula, ótimo. Então, seria esse passo para dar as permissões, eu vou voltar aqui nessa página, deixa eu só verificar se está gravando, está gravando, então, agora eu vou aplicar todas essas configurações. Com esse comando, flush privileges, ótimo, e vou dar um pitch para sair. Agora foi. Então, a gente já fez o banco de dados e no quinto passo vai ser, então, a instalação do PrestaShop. Eu vou nessa pasta, opt, e vou realizar o download do PrestaShop. Então, o comando vai ser o seguinte, www.gethtps.com.br 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 Então, a gente vai fazer o download aqui. Eu vou pausar, porque vai demorar um tempo, para que o vídeo não fique longo, eu vou realizar, então, a pausa. Então, ele terminou o download do arquivo, agora a gente vai descompactar. E para isso, para descompactar, a gente vai utilizar o seguinte comando. One zip e o nome do arquivo. Ele falou que a gente não tem esse programa instalado, esse comando. Então, a gente vai instalar esse comando, apt install one zip. Aqui eu acho que vai ser bem rápido, essa instalação já terminou. Agora sim, a gente consegue descompactar. Então, ele descompactou. Aqui a gente tem o arquivo zip e os arquivos descompactados. O interessante é que ele gerou um outro arquivo zip. Aí, ele pede para descompactar esse outro arquivo zip lá na nossa pasta que tem as páginas web. Então, a gente vai fazer isso. One zip, presta shop.zip, menos de, e o local que vai ser descompactado. VAR, www, html, presta shop. Então, ele vai descompactar. Aqui vai ser, não vai ser tão longo assim. Vou aguardar. Aí, depois, no próximo passo, ele pede para configurar a permissão dessa pasta presta shop. Então, essa pasta, os arquivos lá dentro vão ser editados pelo próprio servidor. E assim, vai ser preciso dar permissão para o usuário que utiliza essas pasta, né? Esse usuário que vai utilizar é o localhost. E o usuário que localhost é o www.data. Que está relacionado com a pasta desse usuário. Então, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai fazer isso. CH1, menos R, www, traço data, e o nome da pasta. VAR, www, html, presta shop. Muito bem. Agora, a gente vai para o sexto passo, que é a configuração do servidor, do virtualhost. Para isso, então, a gente vai lá na pasta etc, apache, sites available. Para eu não precisar digitar esses códigos, eu vou copiar uma configuração já existente. Então, vou dar um cploja.conf e vou chamar de prestashop.conf. Então, eu vou agora editar esse arquivo copiado. Aqui está. Só que eu não desejo redirecionar. Isso que eu copiei foi da semana passada, que eu estava redirecionando para o HTTPS. Eu vou fazer as alterações, que seria, então, apontar o arquivo agora para html barra prestashop. Eu vou, então, salvar. Muito bem. Agora, a gente vai habilitar ele, né? Então, a gente vai executar o html insight prestashop.conf. E a gente vai desabilitar o que estiver habilitado lá em sites enable. Então, eu vou dar uma pasta e vou no sites enable. Então, a gente tem o loja conf, o loja SSL habilitado. Então, eu vou dar um html insight loja conf e um html insight para o loja SSL.conf. Então, a gente só tem um prestashop agora. E ele pede para dar um SSSystemctl reload a parte 2. Então, eu irei fazer isso. Deixa eu só verificar se está gravando. Está gravando. Então, a gente vai executar um Systemctl reload a parte 2. Muito bem. Então, a gente já tem o nosso serviço rodando. Para identificar o IP, eu vou digitar IP address. Aqui eu tenho o meu IP. Dessa maneira, eu vou entrar com 192.168.0.109. Está carregando. Ótimo, ele carregou. Eu vou colocar a língua em inglês, por conta que quando eu instalei pela primeira vez, ele deu um problema na língua. Então, a gente instala como em inglês mesmo. Vou deixar o inglês. Vamos ver. Cadê ele? English aqui. Agora, a gente vai verificar. Agora, seriam os procedimentos padrões. Então, vamos lá. A gente vai dar um Next. Aceitar o termo. E olha que interessante. Ele deu um erro aqui. Enable the Apache Mode Rewrite Modular. Então, eu tenho aqui uns comandos que é para habilitar isso. Require install in the neighbor int extension. Used for validators. Então, esse int extension. Deixa eu ver qual que é o comando. Eu vou identificar qual é o comando. Eu vou dar uma pausa para não ficar longo o vídeo e já volto. Voltando aqui. Então, a gente teve esses dois erros. Uma que é para habilitar esse módulo Rewrite. E instalar esse int L. Eu encontrei aqui os comandos. Então, a gente vai utilizar esse comando. Sudo H1NModeRewrite. Para habilitar esse módulo. Então, irei fazer isso. Então, a2NModeRewrite. Então, ele fez aqui. Pediu para reiniciar o Apache. E vou também instalar esse PHP 7.4. Que é a versão do meu PHP int L. Então, apt install php 7.4 int L. Preciso desse ponto vírgula. Então, ele está instalando. Imagino que seja algo rápido. Beleza. Agora, eu vou dar um restart na parte 2. Então, é systemctl.restart.apache2. Ótimo. Agora, eu vou voltar. Presta Corda. Presta Shop. E vou atualizar. Beleza. Ótimo. Ele pediu para atualizar esse componente. Mas, foi só uma mensagem de alerta. Eu vou para o próximo. E aqui, eu coloco as informações do nosso site. Então, eu até havia feito isso daqui. Vou colocar o nome do nosso shopping. Como loja e FSP. A principal atividade. Eu encontrei alguma coisa aqui de hardware software. Computer hardware software. O país. Eu vou colocar Brasil. Aí, a gente vai criar a nossa conta. Primeiro nome. Vou colocar aluno. E o último nome. Também vou colocar aluno. O e-mail aluno. Vou colocar o meu e-mail. Pessoal. A senha de oito caracteres. Vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Para repetir a senha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu vou dar um próximo. Só verificar que eu estou gravando. Está bem. Vinte minutos já. Aqui, eu coloco as informações. Então, o banco de dados. O nome do banco de dados. O login. A gente fez um login chamado PrestaShop. E a senha do banco de dados é IFSP. Ele colocou um prefixo nas tabelas. Então, eu vou testar primeiro. Opa. Funcionou. Conectou o banco de dados. Então, próximo. Agora, ele já está realizando a instalação. Então, ele está criando as tabelas do banco de dados. Ele criou já os arquivos de parâmetro. Ele está criando agora a questão do shopping e das línguas. Se vai ser português, inglês. Eu vou dar um pause. Porque eu não sei se vai demorar tanto assim. Tá? Ótimo. Então, aqui terminou a instalação. Sua instalação terminou. Agora, a gente já pode ver como que ficou a nossa loja. E também gerenciar a nossa loja. Então, ele vai carregar. Tanto a parte de gerenciar, quanto a parte de visualizar a loja. Então, aqui está a nossa loja. Ele já até colocou alguns exemplos. Está em português. Dá para alterar. Então, ficou bem completinha ela. Aí, a gente vai precisar deletar a instalação. Aqui ele fala. Então, é isso que a gente vai fazer nesse próximo passo. Seria aqui embaixo. Aqui. Então, a gente vai apagar os arquivos de instalação. Então, a gente vai dar o remove. Alsong-rf-var-wwwhtml-prestashopin instala muito bem apagamos vamos verificar se a gente consegue é isso aí a gente consegue acessar então vou utilizar meu e-mail e a senha um dois três quatro cinco seis sete oito é ótimo olha que legal ele já faz todo o painel para a gente Oi e aqui está então nosso painel para adicionar itens verificar o andamento das vendas e a loja está aqui tá então é a nossa meta de hoje era essa a instalação do PrestaShop se alguém tiver alguma dúvida a gente então vai estar online nas segundas e nas quintas para tirar dúvida então espero que vocês estejam bem e a gente se encontra então nos horários de atendimento tá bem muito obrigado E aí E aí